Amados irmãos e irmãs, o mês de maio anda, ou nós andamos e ele permanece, o vento sopra, as águas se despedem, vamos viver um pouco mais de amenidade no clima, mas a palavra de Deus está no centro, vejamos a beleza que nós encontramos na leitura de hoje no Santo Evangelho, que nós encontramos no capítulo 15 de João, Jesus diz assim, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos, vamos pensar uma coisa, nós cristãos católicos gostamos muito dos nossos ritos, dos nossos momentos de piedade, dos nossos objetos de piedade, de devoção, tudo isso é importante meus irmãos, é sim, tudo isso é importante, mas o que nos salva mesmo é vivermos o amor, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e o maior sinal de amor é da vida pelos outros, será que nós nos amamos de fato? Vamos ao seio da nossa família, nós percebemos que na nossa casa existe realmente um verdadeiro amor. O amor, certa vez eu escutei que longe daqui, muito longe daqui, talvez na China, no país estrangeiro, a gente encontra na mesma casa irmãos que não se falam, irmãos que são rompidos com os irmãos, filhos que não falam com os pais, pais que abandonam seus filhos, será que na sua casa existe um verdadeiro amor? Vocês vivem como um só coração e uma só alma? O que é de um é de todos? A dor de um é a dor de todos, porque se nós não vivemos assim na nossa família, como puderemos viver na comunidade, na sociedade? Não vamos nos iludir, no nosso julgamento, Jesus não vai perguntar quantas vezes você usou água benta, quantas vezes acendeu vela, quantas vezes fez novena, não, apesar de ser importante, ele vai perguntar se nós amamos verdadeiramente ou não, se fomos capazes de dar a nossa vida pelos outros, aí sim nós seremos salvos, nós seremos salvos pelo amor, pela caridade, o resto ajuda, mas não salva, só o amor pode salvar, só a caridade pode salvar, pensemos nisso e que Deus nos ajude e nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto